Vamos ver como foi a festa da virada nas duas maiores cidades do país. No Rio de Janeiro, a festa foi na praia de Copacabana e contou com público recorde de 2 milhões e 900 mil pessoas. O ano novo foi recebido com um show de fogos que durou 14 minutos e encantou cariocas, turistas brasileiros e de várias partes do mundo. Em São Paulo, o espetáculo de luzes foi na Avenida Paulista, um dos principais pontos turísticos da cidade. A festa teve a apresentação de vários artistas e a queima de fogos durou cerca de 12 minutos. Bonito, né?